O G20, então, é um encontro anual que reúne líderes das 19 principais economias do mundo, além da União Europeia, recentemente também a União Africana. O grupo foi criado lá em 1999 em resposta a crises financeiras. O objetivo é promover a cooperação econômica internacional. A cúpula do G20 não aprova leis, nem impõe obrigações aos países, mas firma, assim, compromissos como os de políticas públicas e econômicas e também sociais. O fato é que esse evento, ele representa também bastante para a economia mundial. Quem chega para fazer uma análise para a gente é o Igor Lucena, que é doutor em economia e também em relações internacionais. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente tem mais um momento histórico em coberturas importantes, uma vez que o Brasil hoje é o olhar todo voltado aqui para a gente, com tanto líder e chefe de Estado por aqui. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com você. Na verdade, o Brasil fica, durante esses próximos dias, como centro das atenções do mundo. Lembrando que a gente está falando sobre a questão da fome, que é extremamente importante para o caso brasileiro, e principalmente para a América Latina e para o Sudeste Asiático, onde temos condições de desigualdade muito similares. Agora, o importante também, Kelly, serão os encontros bilaterais. Ou seja, quais países vão tratar de problemas regionais e problemas que afetam a sua governança e segurança. Por exemplo, quando a gente está falando de Europa, a gente está falando de conflito contra a Ucrânia e Rússia. China, muito preocupada com a possibilidade de tarifas internacionais a partir do novo governo. Entretanto, Kelly, o que é importante também dizer é que o presidente Joe Biden está na cúpula, teve na Amazônia, falou sobre apoios, até mesmo 50 milhões de dólares para a questão do desmatamento. Mas o grande questionamento, e aí onde as pessoas estão com um pouco de pé no freio, Kelly, é porque Joe Biden está saindo. A gente vai ter a entrada de Donald Trump daqui para frente. Então, está se pensando o máximo de ideias e projetos que possam ser colocados à mesa, mas também com a noção de que alguns deles percam no caminho, pelo menos lá dos Estados Unidos, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a realidade do G20, dos órgãos multilaterais com o governo Trump. Então, o Brasil, sim, tem agora, talvez, o maior desafio de todos os G20, que é tentar colocar na mesa projetos e iniciativas que unam os países independente da mudança de governo dos Estados Unidos. Lembrando também que o G20 não é o que a gente chama de Biden, né? Suas resoluções não são obrigatórias, mas traçam o norte de ideias e pensamentos que podem ser guiadas nas políticas públicas internas de todos os países. Exatamente. Você citou a questão das reuniões bilaterais, que são também muito importantes, Agora, Igor, são países distintos com interesses diversos, né? De qualquer forma, como o G20 impacta na economia global? Olha, o G20 não só reúne as principais economias desenvolvidas, Kelly, mas também as economias em desenvolvimento. Se a gente fizer uma análise clara, a gente está falando de 80%, 85% do mundo desenvolvido e que envolve países com população. Quando a gente fala China e Índia, a gente encontra países de todos os continentes, países que serão fontes de debate daqui para frente, a partir do próximo década deste século. Então, ele, de uma certa maneira, resolve problemas do G7. O G7, que são os países mais industrializados, não levavam em conta ideias e pensamentos do mundo que está em desenvolvimento e que tem um PIB muito grande, mas tem problemas de industrialização e principalmente de PIB per capita. O G20 faz essa nova avaliação e tenta trazer soluções que possam ser úteis para os países ricos e os que estão ficando ricos. E isso inclui o Brasil. Lembrando também, Kelly, que quando a gente fala de problemas relacionados à pandemia, à crises econômicas, à necessidade de coordenação entre bancos centrais, o G20 talvez seja o principal fórum. Durante a época da pandemia, foi o principal fórum de debates na questão da produção de vacinas, distribuição e, principalmente, estímulos financeiros para que as economias não entrassem colados. Então, se existe um fórum que é importante de debate e que é plural, é o G20. Ele, porém, tem problemas. Muitas vezes os seus objetivos são difusos, muitas vezes cada bloco regional ali tenta puxar para os seus próprios objetivos e isso muitas vezes faz com que as suas resoluções sejam muito mais no âmbito abstrato do que no âmbito exato de execução. Mas a gente não pode descartar como importante fórum de debate e que traz o Brasil para uma espécie de vitrine internacional, principalmente quando a gente está falando de uma transição importante, que é a transição verde. Exatamente. Igor, eu acho interessante a gente trazer aqui para uma análise. Quando os chefes de Estado iam chegando, a gente via como os cumprimentos, às vezes, eram mais formais e, às vezes, mais informais a depender do chefe de Estado. Isso é natural. Quando o Javier Millet chegou, presidente da Argentina, houve um cumprimento ali mais formal, mas foi muito bom a gente ver realmente esses líderes chegando e com tantas visões diferentes num lugar só. Assim, é muito importante, soma-se ao debate. Uma coisa é certa, né? A Argentina voltou atrás e aderiu, sim, à aliança global contra a fome no mundo. Como você vê esse posicionamento da Argentina e de Javier Millet? Eu acredito, Kelly, que quando a gente está falando de um posicionamento que não é ideológico, seja a esquerda ou a direita, que é uma visão total de combate à fome, eu não acredito que isso vai ser um pesquilo para qualquer grupo ou visão política. Agora, se a gente estiver falando sobre tributação dos mais ricos, que tem um componente político, econômico, histórico, social, aí sim, vai ter divergências grandes entre Brasil e Argentina. Mas o meu ponto de vista é que esse ponto em específico traz a racionalidade, traz a visão prática e faz com que mesmo presidentes com visões completamente diferentes e até mesmo com intervenções de um país sobre o outro nas épocas eleitorais, fiquem em segundo plano quando o objetivo é um objetivo global e que perpassa, ou melhor, transpassa qualquer lado político, seja a esquerda ou a direita. Então, acho que isso é salutar e mostra, sim, que a democracia na América Latina tem seus pontos de defesa que são inegociáveis, independente do lado político que você esteja. Exatamente. E vale a gente reforçar aqui a importância dos nossos maiores parceiros comerciais estarem nesse evento. Digo, o presidente chinês, Xi Jinping, ou seja, estava aqui, chegou e a gente mostrou ao vivo a chegada dele, a reunião de cúpula. A gente também registrou ao vivo a chegada do presidente americano, Joe Biden, que inclusive teve algo diferente. Vigo, no carro onde estava Joe Biden, estava, sim, identificado com a bandeira americana e uma bandeira do Brasil e também o Javier Milley, presidente da Argentina. Então, são três países muito importantes comercialmente falando para o Brasil, não é? Exatamente. Os três países são os nossos maiores parceiros comerciais e que têm uma maior qualidade do ponto de vista de diversificação da nossa pauta exportadora. Argentina, China e Estados Unidos, ao longo dos anos, vão alterando, lógico, suas proporções, mas a relação comercial, turística, educacional é muito grande. Por isso, é importante que, independente das visões políticas específicas de cada um dos lados, o que esteja em mente do governo brasileiro, do presidente Lula, são os interesses brasileiros. O objetivo de que o Brasil tenha uma maior projeção internacional e que possa se dar bem ampliando suas operações de negócio, que as empresas brasileiras possam exportar, que possam estar presentes nesses três países e que, ao mesmo tempo, sinalize que o Brasil é um porto seguro para as empresas chinesas, americanas e argentinas. Então, este é o objetivo claro do fórum, como o dia 20, em que o Brasil precisa se projetar dessa maneira. A época de projetismo político, visões sobre grupos, polos, não tem espaço no século XXI onde a visão das pessoas e o que as pessoas, de fato, querem, querem, é, na prática, a melhora na sua qualidade de vida. A gente se dá por visões harmoniosas e que debates sejam efetivos dentro de uma maior cooperação comercial. Exatamente. Igor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima, com certeza. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado.